Passou, Otelho pediu, recebeu do jeito que ele gostou, o goleirão segurou o cabra Volou, vai bater, bateu e o goleirão ficou com ela Sandril pediu, Sandril, deu em Sandril, entrou na área, Sandril, rolou, Otelho Batiu Sandril, passou por um, passou por dois, entrou na área, Sandril, bateu Vai com toda a capa do mundo, Sandril, bateu, bateu, Otelho, Sandril, bateu, bateu, Otelho Xandril, tentou dar em Sandril, Sandril brigou com o goleiro e a bola vai saindo pela linha de fundo Bola na área, Neto está por ali, Neto Gol O torcedor pediu e ele fez Neto, abriu para cá, cabra Grande tirada de Neto, disse, sai daqui que eu vou meter lá no cantinho da coruja dormir Que golaço da equipe do Otraio, viu Cícero? Estava entalado no grito do torcedor O torcedor pediu, bola dele, Otelho, do jeito que ele gosta, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol Da feira Eu falava, cabra, se ele pegar na grande área, é caixa Frio, calculista e clac, grande jogador Ele já está no cantinho, esperando, esperando entrar, viu? Vinícius, vai de esquerda mesmo, bateu, voltou, quem chega, quem chega? Qual o Arthur lá? Qual o Arthur, olha o Bandeira, Bandeira lá voltada, viu Cícero? Vem Juventus, tem um topo até o gol Tá jogando Não, meu goleiro, não é assim, Péu E aí, Adriano, que entrou no segundo tempo e não tem nada a ver com isso, cabra Foi lá, foi lá, e tudo bem Bola na área, tem um tom, vai sobrando, quem chega, quem chega, quem chega? Olha o gol Gol O gol O gol O gol O gol do Camisa, meia duza, cabra, vai lá e faz o terceiro Vai lá e faz o terceiro O gol 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 Obrigado.